Silenciosa a Madonna da Tristeza, a morte abriu-me às catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Num dilúvio de lírios e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosas. Monja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz à terra um tênue reverbero da mansão das estrelas erradias. Irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. Mensagem Morte pelo Espírito de AG, médium Francisco Cândido Xavier. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.